Eu Fiquei as minhas próprias asas Fiz de você a minha casa Fiquei aqui com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso mundo Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Com você Eu fui sentindo o frio chegando E o seu perfume acabando Eu me refiz pra não ter que ver você me deixando Não sei se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Se mudou a estação Se mudou a estação Se mudou a estação Sei que não é mais verão Estou deixando o nosso ninho Decidi voar sozinho Vou em busca de outro amor Não tem mais doce a nossa flor Eu preciso de carinho Nem que seja um pouquinho Eu preciso de carinho